Música Alô juventude feliz e sadia, a missão que já vai começar Um programa com muita alegria, um meio que pode habilitar Alô juventude feliz e sadia, depois de muita experiência no assunto E através do nosso prestígio firmado no setor da música moderna Conseguimos reunir uma equipe fabulosa Que certamente será consagrada pelo público do espírito jovem Alô juventude feliz e sadia, a missão que já vai começar Música Alô juventude feliz e sadia, a missão que já vai começar Alô juventude feliz e sadia, a missão que já vai começar Música Então, vamos lá. 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 Vamos lá.